Odeado em seu trono, odiado de glória, e tua noiva te espera, e tu do céu te adora. Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E uma palavra que minha mãe sempre me diz é, filha, calma seu coração, Deus é contigo. Então eu carrego muito isso comigo, queria mandar um beijo pra ela. Um beijo pra mim, muito obrigada por tudo, um beijo pra minha avó também. Débora, eu acredito muito nos planos de Deus, no que Deus tem na sua vida. Você é muito, muito, muito especial, muito especial pra mim, pra Deus, é isso. Um beijo, amo você! E que se abra os céus, e o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, e o teu reino vem, e que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, e odeia a iniquidade. E que ruja o leão, e que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. E que se abra os céus, e o teu reino vem, e que se abra os céus, e o teu reino vem, ele vem. A nossa fé, a nossa fé, a nossa esperança, é de Jesus.